E o Minha Casa Minha Vida está na terceira fase. A presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, informou hoje que o governo ainda estuda a atualização das prestações pagas pelos beneficiários do programa. A atualização dos valores das prestações do Minha Casa Minha Vida ainda está em estudo. A ideia é adequar o valor pago pelos beneficiários aos aumentos no custo dos imóveis e a elevação da renda das famílias. Nos últimos anos, aumentou o poder de compra do salário mínimo e não houve mudança nos valores das prestações. Não tem reajuste desde 2009, quando o programa foi lançado. O salário mínimo subiu, ou seja, a renda das pessoas subiram. O valor dos imóveis também, o que valia a casa lá, não é o mesmo valor que hoje, também subiu. Então esse aumento da prestação está em linha com o crescimento da renda das pessoas e com o crescimento do imóvel, ou seja, o subsídio continua o mesmo. O Minha Casa Minha Vida está na terceira fase. De acordo com o balanço mais recente, até novembro do ano passado, o programa recebeu investimentos de R$ 283,35 bilhões e quase 2,5 milhões de unidades foram entregues em todo o Brasil para mais de 9,7 milhões de pessoas. Na faixa 1 do programa, o governo se responsabiliza por mais de 90% do valor do imóvel e atualmente a prestação mínima é de R$ 25,00 por mês. Essa faixa atende hoje famílias com renda de até R$ 1.600,00 mensais e deve passar a atender famílias com rendimento de até R$ 1.800,00. Já existem também novas regras para faixas de renda mais altas. A partir deste ano, podem ser incluídos no programa beneficiários com renda de até R$ 6.500,00, que podem financiar imóveis de até R$ 225.000,00, dependendo da cidade. As prestações equivalem a no máximo 30% da renda familiar, os juros são de até 7,16% e o prazo de pagamento de até 30 anos. Os juros são de até 7,16% e o prazo de pagamento de até R$ 2.000,00.